São 11 horas e 14 minutos, solta a sirene, Ricardinho, vamos trazer informações da nossa ronda policial. 11 horas e 44 minutos e nesse horário a gente traz pra você que Sebastião Alves de 49 anos foi assassinado no Petrópolis, zona sul de Manaus. Quem matou ele? O sobrinho de 14 anos é o principal suspeito. Segundo a mãe do menino, a vítima chegou em casa embriagada, os dois tiveram uma discussão e o garoto acabou assassinando o tio com uma faca. É destaque que a gente traz agora pra você. Foi nesta casa. O tio teria bebido e discutido com o sobrinho de 14 anos que revidou com uma facada no peito. Sebastião Alves da Silva, de 49 anos, morreu na hora. A irmã da vítima e mãe do adolescente se desesperou. Meu filho tem 14 anos, meu filho pegou pela faca, deu só uma furada, ia dar mais. Aí quando ela não cruzou, eu puxei, mano, eu puxei, eu disse, não faz isso com ele. Quando ele disse, poxa, bicho, tu me furou, ele caiu. Peritos do IML estiveram no local. O adolescente fugiu antes da chegada da polícia. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Sabe o que é o pior? A mãe deve lutar. A mãe deve ralar demais com esse filho pra poder trazer o menino pro lado do bem, trazer o menino pra educação, trazer o menino pra estudar, trazer o menino pra poder trabalhar. E ele se perde desse jeito e agora tem um homicídio, um ato infracional que vai ter que pagar. Já pensou? Que situação. É uma desgraça na família, né? Infelizmente a gente vê os jovens perdendo o controle e pais e mães, junto com eles nessa batalha, nessa luta, perdendo o controle também. Sabe qual é a notícia de jovem que a gente vai trazer também pra você? Uma adolescente. Uma adolescente de 17 anos, ela foi agredida e ameaçada de morte por outras cinco alunas, colegas dela de aula, em uma escola estadual na Compensa Zona Oeste de Manaus. Quem conta pra gente direito essa história? Porque tudo começou por causa de uma bobagem. É o repórter Alisson Mota. É ele que traz os detalhes pra gente aqui na tela. Alisson. Pois é, Márcia. A agressão foi nessa escola estadual, aqui na Compensa Zona Oeste de Manaus, por volta das três e meia da tarde dessa quarta-feira. Segundo a mãe da adolescente agredida, toda a confusão foi por causa de um chiclete. A filha dela estava mascando e deixou cair no pé de uma aluna. Essa aluna chamou outras amigas e foram até o banheiro onde a adolescente de 17 anos estava e a agrediram por pelo menos cinco minutos, sem qualquer intervenção de algum funcionário da escola. Depois de toda a agressão, Márcia, a adolescente ainda chegou a ser ameaçada por uma das agressoras que disse que ia mandar o namorado dela, que tem influência em uma facção criminosa aqui de Manaus, matá-la. Depois de tudo isso, a adolescente saiu no carro do diretor, escoltada por uma viatura da polícia militar. Daqui a pouquinho, a mãe da adolescente vai vir até a escola para reunir com a direção e tentar resolver o assunto. Então, Márcia, fica a pergunta aí para você, para os telespectadores do programa agora e também para a polícia militar. Até quando as facções criminosas vão aterrorizar aí a nossa capital? Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. Até quando tiver um trabalho rigoroso, forte, incisivo. Nem que tenha que pedir ajuda do Exército, que eu disse aqui que eu sou muito fã do Exército. Sim, porque o Exército é que vai para a batalha, o Exército está capacitado para lutar contra a boba, contra armas de grosso calibre, de alta potencialidade de morte, que infelizmente a facção criminosa tem em seu comando, tem em seu poder. Então, até quando vai? Eu tenho medo, sinceramente, que o Amazonas vire um Rio de Janeiro, por exemplo, e quem manda em determinados pontos daquela cidade, daquele estado, infelizmente, são grupos criminosos, organizações criminosas. Aqui ainda não acontece isso. Aqui as facções ainda não comandam, ainda não mandam. Elas só comandam e mandam o tráfico de drogas dentro dos pontos em que elas atuam. A cidade toda não, o estado todo não. Mas, infelizmente, a gente vê essas denúncias e a gente ainda vê gente usando o nome de facção para ameaçar os outros. É para acabar, né? Tristeza. E uma menina, uma garota de 17 anos, colega de escola, fazendo isso. Tem que se trabalhar intensivamente os jovens, porque os jovens de hoje são os adultos, e podem, ou não são os adultos de amanhã, podem ser advogados, jornalistas, médicos, e infelizmente também podem ser bandidos. Então tem que se tomar conta dos nossos jovens de hoje. Tem que ser feito um trabalho, uma preocupação redobrada com eles, hoje, agora, não é para amanhã não. Já passou do horário. 11h48, o Supremo Tribunal Federal deve avaliar, nos próximos dias, dois novos pedidos feitos pelo Podemos, o antigo PTN, partido do atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Abdala Fraschi. Ele quer suspender a eleição suplementar realizada no Estado e quer também suspender a diplomação de Amazonino Mendes. O partido deu entrada nas ações entre os dias 18 e 19 de agosto. Você que está acompanhando o programa da comunidade, além da discussão que está acontecendo lá no STF, por causa ainda dos recursos do José Melo e do vice dele, ainda tem essa discussão da Assembleia Legislativa, que entrou com vários pedidos pleiteando eleições indiretas. As eleições indiretas são aquelas em que quem escolhe o governo é a Assembleia, são os nossos representantes lá na Assembleia Estadual, que são os deputados estaduais. E ainda está tendo essa discussão lá no STF do presidente da casa, que é o Abdala Fraschi. Lembrando você que, se tudo acontecer como está dentro da determinação do Tribunal Superior Eleitoral, Amazonino Mendes, o então candidato eleito no último dia 27, assume o governo do Estado, esse governo que vai durar 15 meses, no próximo dia 2 de outubro. Lembrando que ainda há recursos, tanto do José Melo quanto do vice dele, e ainda há recursos da Assembleia Legislativa, como a gente trouxe para você aí, que dá do outro lado. Enquanto isso, enquanto isso, no Tribunal de Contas, enquanto isso, no Tribunal de Contas do nosso Estado do Amazonas, o Tribunal aceitou o pedido do Ministério Público de Contas, que decidiu proibir novas licitações do governo interino. Além disso, o TCE também restringiu os gastos do governador Davi Almeida, do governador interino Davi Almeida, até que Amazonino Mendes assuma o cargo. A sessão do pleno do TCE teve a participação do secretário de Fazenda do Estado, que expôs em menos de 15 minutos os gastos do governo e o que foi arrecadado. Quero deixar claro que a Fazenda está aberta com todos os dados disponíveis a qualquer cidadão, a qualquer órgão fiscalizador. O Procurador-Geral do Estado, Tadeu de Souza, também foi ao TCE tentar evitar o bloqueio das contas do governo. O período em que o atual chefe do Executivo está à frente não foi suficiente para ele implementar projeto de governo, para ele fazer novas contratações. Ele apenas deu execução a contratos administrativos que estavam previstos na Lei Orçamentária de 2016, que estavam previstas na Lei de Direitos Orçamentários e no próprio Plano Pleno Anual. Segundo o governo interino, a arrecadação aumentou e os gastos não comprometeram o orçamento. Já o Ministério Público de Contas mostrou que de maio a agosto foram gastos mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Com base nisso, os conselheiros do TCE decidiram por unanimidade restringir os gastos do governo interino e proibir novas licitações. O presidente do TCE disse que o governo não está engessado e que as contas também não estão bloqueadas e sim restritas até que o governador eleito no último domingo, o Amazonino Mendes, assuma o cargo. Então nós temos que entender que existe uma solução de continuidade que se aplica pelo menos 8 meses a um gestor eleito. Quem está hoje no governo do Estado tem que entender que existem limitações da Lei de Responsabilidade Fiscais, existem penalidades a serem acompanhadas, existem zelos a ser tomados que toda a população espera. Então, esses critérios impedem processos licitatórios, dispensas de licitações e um zelo, um acompanhamento diário, passo a passo, hora a hora, por parte da Cor de Contas. Davi Almeida está no cargo há pouco mais de 3 meses. Amazonino Mendes deve ser diplomado no dia 2 de outubro, mas a data da posse ainda não foi definida. Olha, gente, você que está aí do outro lado se lembra muito bem que na segunda-feira, depois do resultado das eleições, o Amazonino Mendes, o então governador eleito, esteve no Tribunal de Contas justamente reclamando dessa situação e com essa preocupação de saber se ele vai assumir um governo solvente, ou seja, com dinheiro, para poder atuar nas diversas áreas que é de responsabilidade do Estado. A Procuradoria Geral do Estado deve mover uma ação contra essa decisão do Tribunal de Contas, já que, segundo a PGE, o governo precisa continuar dando continuidade aos serviços. Isso significa que secretarias, como, por exemplo, a Secretaria de Saúde, que é uma das maiores secretarias que tem no Estado do Amazonas, a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas, precisa de dinheiro para poder dar seguimento e dar prosseguimento às obras que estão em andamento. O que sempre alega tanto o governador Davi Almeida, interino, o governador interino Davi Almeida, quanto a PGE, é que o Estado precisa dar andamento ao que foi deixado. E, realmente, sendo ele um político, já era presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Davi Almeida, e assumindo esses meses de gestão, ele não pode simplesmente deixar que a administração pública e que o governo do Estado do Amazonas fique à mercê e à própria sorte. Ele tem que dar andamento. E esse dar andamento exige verba, exige recurso, com toda certeza. Vamos trazer informações para você que tem do outro lado, lá de Parintins. Vamos voltar a Parintins, né? Nós já trouxemos algumas informações de lá. A gente vai voltar agora com o Tadeu de Souza, que traz para a gente resultado de julgamento da mulher acusada de ter matado uma universitária num posto de combustíveis. Lembra desse caso? Eu trouxe para você, a gente trouxe para você aqui. Ela jogou uma chinela, chinela caiu, um chinelo, né, que o diretor até me corrigiu, chinelo caiu na mulher, e a mulher foi lá, reagiu, revidou com facadas e matou a universitária. Quem traz essa conversa toda e o resultado desse julgamento é Tadeu de Souza, do estúdio do Agora Parintins, lá na ilha. Tadeu. Alô, Márcia, alô, amigos do programa da comunidade. Marlene Barbosa, 36 anos, foi condenada ontem a 5 anos e 10 meses de prisão pelo assassinato da universitária da UFAM, Marisa Bahia, 26 anos. O crime aconteceu em um posto de gasolina na zona oeste da cidade na noite do dia 26 de julho de 2016, durante uma discussão ocorrida no local, depois que a vítima, sem ter intenção, atingiu Marlene com uma sandália. A mesma não aceitou o pedido de desculpa da universitária e a atingiu com duas facadas. Uma delas atingiu o pulmão. Marisa morreu a caminho do hospital Padre Colombo. Os familiares da vítima ficaram descontentes com a sentença proferida pelo juiz Fábio César Olímpico de Souza. O que nós entendemos aqui hoje é que a Marisa foi condenada pela desqualificação do crime pelo Ministério Público. Todo mundo viu, todo mundo viu nas imagens da forma que foi e simplesmente o Ministério Público inocentou a acusada. O Conselho de Sentença reconheceu, acompanhou a tese do Ministério Público e condenou a acusada pelo crime de homicídio privilegiado. Foi o que foi entendido pelo Ministério Público em plenário e foi acompanhado pelo Conselho de Sentença. O nosso outro destaque não é policial. É assim, a TV em Tempo SBT, emissora do grupo Ramana Eber de Comunicação, vai ouvir, a partir de segunda-feira, todos os três candidatos à presidência do Garantido. Nós sempre ouvimos candidatos, ouvimos os do Capuchoso, ouvimos da outra eleição do Garantido. E ontem, aqui no estúdio da TV em Tempo, foi feito um sorteio. Os candidatos participam do programa através de um sorteio. O primeiro a participar do programa vai ser Marco Aurélio, o candidato Marco Aurélio. O segundo será o candidato Fábio Cardoso. E fechando a rodada de entrevistas, o candidato Antônio Andrade. Portanto, a partir de segunda-feira, a gente vai ouvir aqui as propostas, as ideias, o planejamento, o que pensam esses cidadãos que querem dirigir o Boi Bumbá Garantido. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, que traz informações para a gente aí lá da ilha, traz as informações de polícia, a ronda policial do programa. Gente, esse caso dessa moça aqui nos lembra muito bem, esse caso nos lembra o caso da escola. Porque supostamente o que fez com que aquela adolescente aqui nessa escola estadual que a gente já trouxe aqui as informações com a Alisson Mota agredisse, fosse agredida, foi justamente porque parece que ela deixou um chiclete caí no calçado da outra, no pé da outra, um bombom, alguma coisa assim, e acabou desencadeando toda uma briga, toda uma situação de agressão física. E a gente vê um caso como esse, um motivo desse torpe, um motivo desse banal, que é matar uma pessoa por causa de um chinelo. Que ponto que se chega, né? A que ponto que o ser humano chega, infelizmente, é o que a gente acompanha aí, são essas notícias que a gente traz. Agora, tem também uma outra situação que, óbvio, quem tem um parente assassinado, quem tem um parente morto por causa de outra pessoa, que outra pessoa vem e mata o parente, nunca vai estar satisfeito com sentença nenhuma. Porque você acaba ficando nessa prisão a vida inteira, que é estar sem acesso àquele parente. O parente morreu, você fica a vida inteira lembrando do parente e sem poder conviver com aquele parente. Então, quando a gente imagina que o assassino pode continuar levando a sua vida normalmente fora da cadeia, quando a pessoa que é familiar dessa vítima acaba ficando num sofrimento danado. Então, a gente vê que a nossa legislação é que precisa mudar. O que é que precisa mudar? Precisa mudar o juiz? Precisa mudar o promotor? Não. Só para você que está aí do outro lado acompanhando o programa, a gente sabe que precisa mudar a lei. É a lei que precisa mudar. Não é o juiz, não é o promotor, não é nada disso. O que precisa mudar é a lei. Então, a gente precisa realmente discutir, discutir isso e pensar nisso na hora de escolher os nossos governantes. Lembrando você que está aí do outro lado, que a TV Câmara, a TV Senado, todos esses canais são abertos para você poder ver o que os nossos escolhidos estão fazendo lá em Brasília. Então, vamos ficar ligados. São canais que transmitem as discussões, os embates no Congresso, no Senado Federal. Então, tudo isso pode ser acompanhado pela população. 12 horas em ponto. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Olha só. Vem cá comigo. Jean, gostei desse sapato, hein, Jean? Se junte a família, né? Hã? Se junte a família. Poxa, olha, está todo mundo boçal hoje. Estou boçado desse macacão, né? Está linda. Olha, quando o Jean perguntou, eu falei, Jean, gostou desse macacão? Aí o Jean disse assim para mim, eu gosto de tudo que você, que tira você do convencional. Adorei isso, viu, Jean? Verdade. Tudo que tira a característica da massa. Eu sempre gosto de falar para ela, que como a gente vê ela sempre no social, hoje ela está bem diferente do que eu costumo vê-la. Credo, gente. Olha, Ivan, não vale nada. Está linda. Olha, esse macacão também é da Iã Confecções, que é como eu digo aqui, sempre que a gente fala da Iã, né? É a parceira do nosso quadro Agora Tô Chique, a Iã Confecções sempre ajuda na transformação, participa diretamente da transformação da nossa escolhida, né, Jean? E ontem você foi lá na Iã para escolher a roupa lá da Jusciene, né? Sim, fomos na Marechal, ontem tivemos ao vivo na Marechal, foi bem difícil ontem, nossa, foi uma loucura. Sempre é difícil, né, Jean? É, sempre é difícil porque todas querem, né, para a escola do quadro, todas querem ser sorteada. E aí nós, a gente sempre faz uma seleção, uma seletiva, fizemos umas cinco seletivas. E é como vocês estão vendo, essa ideia é a moça da Iã Confecções, está a modelo que a proprietária mandou para a gente lindíssima, a Ruth. Olha lá, Jusciene, lá, lá. Confira nossas imagens lá, vamos lá, e as inspecções. Ela mesma escolheu o look dela de hoje? Ela mesma escolheu, foi bem difícil, porque ela, na verdade, ela tem um gosto dela bem diferenciado. Como ela disse, Jean, eu quero algo que as pessoas também possam perceber que eu tô bem diferente, não sei já... Agora eu já tô vendo ali que tem alguns marcadores novos, viu, Sandra? Daqui a pouco eu pinto por aí de novo, para poder pegar os looks das outras quintas-feiras, porque daqui a pouco a gente vai ter outro Agora Tô Chique com Iã Confecções, que a gente sempre procura aí misturar bem, dar bastante diversidade, que é para o pessoal que está em casa ficar antenado com a moda e saber quais são os looks que abalam a nossa cidade, que abalam o nosso Amazonas, né? A gente tem a Isabelle aqui com uma roupa branca. Ela está com um vestido rendado, né, com uma leve transparência. Você pode perceber que ela está usando um forro no top e um forro na sai, que eu costumo dizer que é bem alto. Eu amo esses vestidos com transparência, com uma leve transparência. Então, na verdade, é uma ideia bem moderna, que ela pode usar de dia, pode usar de noite. Está bem lindo. Aí a Confecções teve uma elaboração bem linda na hora que ela nos mandou os looks bem diferenciados. Agora, como usar o branco? Porque branco não é para qualquer um, não, né? É, o branco, na verdade, ele marca bem. Então, eu costumo dizer que a mulher, ela tem que se sentir primeiro, ela tem que se sentir bem com o seu corpo, né, para poder ela vestir, claro. E não estou no tipo de marcação, porque tem mulher que às vezes, ah, tem um excesso abdominal, tem um colotezinho aqui, ah, não vou vestir branco porque marca. Como assim, cabesta? Põe o short. Então, o branco, ele é uma cor que ele marca bastante. Mas hoje ela está linda, o corpo dela está bem adequado para o vestido. Então, vocês encontram essa peça lá na Confecções. Esse corpo, né, Isabelle? Dá para botar um branco? E esse é o que? É um azul bebê, é? É um azul bebê também rendado. A renda, ela está bem alta, né? Eu amei esse detalhezinho aqui preto. É um detalhe bem especial que ela está usando. Tira um pouquinho o cabelo, Ruth, só para a gente ver o detalhe que tem. O floral hoje está muito em alta. A gente tem visto o floral na calça jeans, né, nos vestidos. Está lindíssima, mas eu amei esse detalhe, eu amei esse bordado de renda. Gripim, que na verdade não é renda. A renda é o vestido dela, a gripim. São esses detalhes floridos que ela está usando na lateral, com esse toque bem especial desse cinto preto. Cinto preto de cetim, com uma fivela de estraço, lindíssima. Muito show! E a gente usa o azul com preto, com branco. Como é que combina? Você pode perceber que está criando uma harmonia bem legal, né? O preto com azul, o preto com azul bebê. Pode perceber que o salto dela está criando uma perfeição com o look. Aí você pode colocar um brinquinho, que é um ponto de luz. Então, uma mulher que é mais ousada, ela pode pôr um brinco bem extravagante, que vai continuar linda. Mas aí você está aconselhando aí para colocar só um ponto de luz, né? Sim, só um ponto de luz, porque ela pode usar de dia. Esse look também, ela pode fazer uma exploração de dia. Quer dar uma volta no shopping, quer fazer umas compras. Então, ela pode usar também de dia. Já para a noite, ela pode colocar alguma coisa mais, um brinco já bem exagerado, que ele também queria perfeição no look dela. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidamente. A gente vê esses tons assim, mais claros. Eu gosto muito de tons mais claros. Eu também gosto muito de misturar tons mais claros. Eu tenho uma saia amarela bebê, que chamam que é amarelo bem clarinho. Aí eu gosto de combinar com azul. Pode fazer isso, né? Sim. Deixa eu juntar tons pastéis e tons sobre tom, que eles chamam, né? Eu costumo dizer que todos os looks, você tem que sempre fazer uma junção, do tom e sobretom. Às vezes, a mulher, ela quer estar, na verdade, o que acontece, toda de amarela. Aí ela me pergunta, Jean, eu posso usar um preto no amarelo? O amarelo é uma tonalidade clara, então ela pode fazer uma exploração do preto. Já o nude e não nude, ele combina, ele tem perfeição com várias cores, com praticamente todas as cores. Mas cabe um nude, por exemplo, um tom desse? Um sapato nude. Cabe a ela, um sapato nude, para que ela possa, de repente, usar. E a bolsa, que cor seria? Também, se ela, de repente, for usar um sapato nude, eu sempre indico para que ela possa usar uma bolsa nude, criando a perfeição do sapato com a bolsa dela. Agora, não tem aquela história que a gente não pode mais combinar a bolsa com a sapato? É, mas assim, a modernidade, hoje, ela busca isso. Então, às vezes, é muito perigoso você, de repente, fazer uma junção. Vai usar um sapato preto com uma bolsa nude, você não vai criar toda a perfeição. Então, assim, hoje em dia, eu não indico muito. Isso também vai da escolha do look de cada telespectador. Agora, é interessante, porque o Jean sempre usa essa palavra perfeição, né? E eu acho legal, porque o que ele quer dizer com essa perfeição, não quero nem te explicar, né, Jean? Mas é o que eu entendi, se eu estiver errada, tu me corrija. Corrige. É o geral. É ver todos os teus acessórios, tua bolsa, teu sapato, combinando. É por isso que ele fala tanto perfeição, né? Agora, como hoje, hoje, ela está com uma macaquinha azul marinho. Então, o que acontece? Você pode perceber que esse colar, ele está dando um toque bem especial. Só para você ficar ligado aí, olha, eu botei um sapato pink. Linda. Porque eu adoro rosa, adoro pink com azul marinho. Está criando uma harmonia. Então, isso é... Ai, porque Jean não estou com o brinco da mesma cor do salto. Então, isso vai do look que a telespectadora foi escolher. O colar está dando um toque bem especial. E eu adoro pérolas. E eu adoro pierce. Adoro pérolas. E aí, é por isso que a gente está de pérolas também. Com azul, porque eu adoro azul marinho com pérolas. Ficou perfeito, amei. Daqui a pouquinho tem mais look da Iann. Tem mais look da Iann Confecções. Vamos ter o Madre dos Sapatos. Fiquei ligadinho aí. O Ronaldo Monteiro está ali já. Está ali, o Ronaldo está fazendo nervoso. Olha, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais looks da Iann Confecções. Vai trazer também a transformação da Jusciane Ferreira. Vai trazer o Mago dos Sapatos. Mas agora mesmo, vamos falar com o Ilha Laucho, né? Que está aqui. Falei direito, Ilha, teu nome? É isso. Mas Ivan repetiu tanto esse nome no pé do meu ouvido, Ilha. O Ilha Laucho, né? O Ilha Laucho, né? Que é o alemão lá do porão do alemão. Eu me lembro de um vivo que eu fiz lá contigo. Eu vi, eu vi, eu vi, eu me lembro. Ai, meu Deus. Aqui, assim. Pronto. Olha, eu me lembro de um vivo que eu fiz com o Ilha. Lá no São Jorge. Não sei se ele lembra. Lá no dia do rock eu falei, olha, a gente vai ter rock aqui no Jorge Teixeira. Aí ele começou a rir. Eu falei, mas que foi que eu disse? Que foi tão engraçado? Aí eu me lembro de repente assim, que não é Jorge Teixeira. Aqui é São Jorge. Pequena localização errada, mas não volta. Principalmente, né? O que é que vai acontecer lá no porão, William? A gente tá... Hoje vai estar voltando ao palco do porão o Wanderlei Andrade, né? A gente fez um... Eu pedi pro Wanderlei fazer um show rock. Como ele sempre toca rock nos shows dele de prega, eu pedi pra ele fazer um show de rock pros roqueiros. E como ele tem um time de voz muito parecido com o do Raul Seixas, ele vai fazer um especial hoje ao Raul Seixas. Ele vai fazer um tributo ao Raul Seixas. Exatamente. Uma hora e quarenta minutos só de Raul. Nossa, gente. Como é... Imagina o Wanderlei, né? O Wanderlei vivendo isso. É muito legal, viu? Ah, ele é uma figura, né? Não, o Wanderlei... O Wanderlei já esteve aqui faz um tempinho. Falei isso. O Wanderlei demorou pra vir aqui no nosso programa da comunidade, mas veio. Veio também na correria. Tinha acabado de chegar e já chegou e já veio direto pra cá. O Wanderlei é um showman. Ah, não. Ele é um ídolo, né? Tá se mudando pra Manaus já de vez, que não sai daqui, mas... É, eu acho bom. Tem determinados artistas, como por exemplo o Wanderlei, Andrade, o Leon, que vive aqui também. Olha aí o Wanderlei. Olha o Wanderlei ensaiando Raul Seixas. Maluco, te liga aí, pô. Por outro alemão, agora é dia 31, gravação do DVD Wanderlei, Andrade, que essa moçada esperta está no ensaio. Te liga, pega logo, tem ingresso, não tem... Nem sente que tem imagem. Um, dois, três... Tem ingresso ainda, Wanderlei. Nós tivemos, em um único vídeo de 12 minutos, quase 500 mil views. Nossa, imagina. Em um único vídeo de 12 minutos. Imagina. Então a gente vai gravar o show de uma hora e meia e transmitir ao vivo, direto, pra todos os fãs do Wanderlei. A galera que está com saudade de Manaus e está fora de Manaus vai poder assistir o show ao vivo. Haja um Wi-Fi pra isso tudo, hein? Com certeza. A gente acabou de fechar uma parceria ótima com uma nova empresa. Vai dar tudo, não vai cair a internet não, né? Não, não pode. Não pode, gente. Se cair a internet, corre lá pro porão, minha gente. Os ingressos estão sendo vendidos a quanto? Qual o preço? Tá, 60 reais da VIP, 30 reais de pista. Comprar onde? Comprar lá no porão mesmo? Comprar lá no porão mesmo. A VIP, pela informação que me passaram agora, eu não estou com rádio, mas me passaram. É uma pessoa que está te influenciando ali, né? É. A VIP está quase desmatada. A VIP, se eu não me engano, acho que só tem 50 ingressos ainda. Tem quanto tempo o porão do alemão? O porão do alemão fez 19 aninhos agora, né? 19 anos. Gente, é impressionante porque a gente passa ali pelo Jorge Teixeira, é papo, pelo São Jorge. Notado! É uma coisa impressionante. Poucas coisas aqui no nosso estado do Amazonas, aqui na nossa cidade, elas perduram. A gente vê muito moda, infelizmente, né? A gente vê muita gente que abre casas de shows, a casa é um sucesso, mas o porão do alemão, ele segue. Imbatível, né, William? Bastão de trabalho, uma dedicação constante minha, da minha esposa, da equipe toda. Essas tiradas assim, pegar o Wanderlei, vamos lá pegar o Wanderlei pra fazer Raul e isso é bem legal, né? É, o Wanderlei nasceu de uma ideia assim, a gente conversando, tomando uma cerveja e meu gerente falou assim, poxa, já ouviu isso aqui? Falei, não, mas Wanderlei, já ouvi Wanderlei, disse, não, ouve ele cantando rock. Aí ele disse, rapaz, seria uma boa pra botar no porão. Falei, então vamos fazer o contrário, eu vou convidar ele pra fazer um show rock pra roqueiro. E ele vai cantar umas bregas dele também. Isso é não, não tem como. Ah, então vai ter brega? Claro. Isso que eu ia saber. Eu falei assim, pô, o William vai pegar Wanderlei, o William vai pegar Wanderlei pra poder fazer Raul 6. Mas Wanderlei não vai cantar nenhuma música brega, tem que cantar, roqueiro gosta também da música brega do Wanderlei? Todo roqueiro tem um lado brega também. Inclusive no último show que ele fez no porão, ele nem precisou cantar as músicas, não. Ele começou a música, a galera levou, deu um mar de roqueiro cantando brega, é um negócio interessante, é muito bom. Faz o convite de novo pra todos os roqueiros da cidade, pra que eles acompanhem o show do Wanderlei Andrade, que tá interpretando Raul 6. Pode fazer o convite. É hoje então, daqui a pouco na verdade, Raul 6 de especial com Wanderlei Andrade no porão do Alemão. Espero vocês verem. O telefone pra contato tá aí na sua tela, a gente vai pro intervalo com aquele convite especial de Wanderlei, que ele já fez pra ir pro porão do Alemão. Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente tá de volta. Não tem graça, não tem graça, não tem graça, nem sei se tem imagem. Não tem graça. E aí, eu calmo de... Me senti me engana. Assim dessa maneira, meu Deus, o caco não aguenta. E aí, eu calmo de... E aí, eu calmo de... E aí, eu calmo de... E aí, eu calmo de...